Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay e Gustavo Lima resolveu falar toda a verdade na cara de Devin Novaes e vídeo vem repercutindo nas redes sociais Saiba o que realmente aconteceu Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, se você acompanha as redes sociais Sabe muito bem que nessa última terça-feira O cantor Wesley Safadão acabou fazendo uma live aqui no YouTube Live essa que tomou repercussão de nível nacional Para vocês terem ideia do que eu estou falando Bateu o pico de mais de um milhão de pessoas assistindo simultaneamente Essa live que teve diversos convidados Como por exemplo a banda Seu Desejo, Rei Vaqueiro, Macinho Sensação Teve também o cantor Gustavo Lima e diversos artistas no meio do Arrocha Como o Seu Farley, Toque 10, Devin Novaes, Natanzinho Lima, Caiozinho Ferraz Rafinho Bom de Verdade, entre diversos outros Mas o que acontece, rapaziada? Uma cena vem chamando bastante atenção Na hora que Devin Novaes foi cantar no palco Gustavo Lima acabou falando toda a verdade na cara do cantor Para a rapaziada que acompanha o Arrocha Sabe muito bem que ali no final de 2017 para 2018 Devin Novaes fez um sucesso gigantesco em todo o cenário nacional Algumas pessoas falam que Devin Novaes revolucionou também o mercado do Arrocha Porque ele veio com uma batida diferente Batida essa que são replicadas até os dias atuais Porém o que acontece, rapaziada? Gustavo Lima acabou chegando na cara de Devin Novaes E falando que o mercado do Arrocha deve muito ao cantor Uma das coisas que eu sempre citei aqui nos meus vídeos E realmente o Arrocha deve muito a Devin Novaes Principalmente o Arrocha de Sergipe Essa é minha opinião Gustavo Lima acabou falando essas coisas E elogiando bastante Devin Novaes pelo seu talento E pelo aquilo que ele fez pela música nordertina Pelo Arrocha e pela música sergipana Veja só o que Gustavo Lima acabou falando E deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião Cada uma família, né? Com certeza O Devin aqui, o Arrocha deve muito a esse cara aqui O cara trabalhou O que esse cara já fez pela Arrocha O que esse cara já fez pela música Não é brincadeira, eu sou fã do Devin Desde quando nós somos Me dizia, vou pular daqui agora Desde quando o Devin parecia um morcego Quando era menino Eu só tinha nariz e orelha Eu sou dessa época, eu não é, Devin? Você é dessa época? Eu também era dessa gente Mas vou dizer a você Ô povo feio O dia que a gente se encontra Vou dizer até a data Eu sou um cara que mais lembra de data na vida A gente se encontrou em Conceição do Jacuípe Eu com a camisa do Brasil Com aquela cara seca Você com aquelas orelhas de morceguinho um pouquinho Atrás de você E aí bebê, como é que tá bebê? Gustavo Lima fez um negócio comigo A gente tocou numa cidade que foi Open Bar Aí eu disse, Gustavo Não fale nada não que acabou a cerveja Galera, tá terminando o show aqui Acabou a cerveja Tamo junto Vai, tchau, tchau Vai entrar Devin Novaes aí Aí o povo começou a cavilar Meu Deus do céu Ó, vou deixar vocês cantando Eu também Eu vou tomar um aqui Eu quero ver se for Vocês três cantando aqui Vambora Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Foi isso que Gustavo Lima Acabou falando sobre Devin Novaes Eu achei isso muito interessante As falas do embaixador Que Gustavo Lima Que é um dos maiores artistas do país Falou isso sobre Devin Novaes Quem sou eu pra falar alguma coisa diferente E você, concorda com Gustavo Lima Que Devin Novaes foi um dos artistas Que ajudou bastante o Arrocha E ele tem uma importância muito boa para o segmento Deixa aqui embaixo nos comentários Rapaziada, uma coisa é certa, velho Eu acho que Devin Novaes, sem sombras e dúvidas Voltou a viver um dos melhores momentos de sua carreira Ali no final de 2017 para 2018 Ele começou a fazer sucesso no Nordeste Depois em todo o cenário nacional Na época gravando com Marília Mendonça Que estava vivendo também um dos melhores momentos Gravou com Wesley Safadão naquela época E aí, velho Ele teve uma baixa em sua carreira E muitas pessoas desacreditaram Falaram, não, Devin Novaes aí já era Não vai fazer muito Não vai fazer mais sucesso E agora em 2024 O cara veio com dois pés na porta E começou a fazer um sucesso gigantesco Somente nesse período de São João de 2024 Ele fez cerca de 56 shows Ou seja, Devin Novaes Voltou a viver um dos seus melhores momentos E veja só o que eu estou falando Devin Novaes, daqui a 10, 20, 30 anos Você vai ouvir falar sobre esse nome Porque ele marcou uma geração Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Obrigado